Ali mora uma velhinha, chorando o filho seu Essa velha minha mãe e o seu filho sou eu Oi, caminheiro, leva esse recado meu Caminheiro, tira pra mãe, selar bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo, confinar o pai de Deus O meu cachorro canteiro, meu vago índio brigador Minha velha espingada e o violão chorador Oi, caminheiro, leva esse recado Por favor, diga pra mãe, se ela não se preocupar Se Deus quiser, eu te amo Eu, pegando meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas eu, por mal meus estudos Vou deixar tudo e volto pra lá Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Oi, caminheiro Leva esse recado meu Não esqueça de avisar